Eu não paro de pensar no próximo espetáculo, Pauletti. Indecência e luminosidade, pecado. A praxis do improvável junta a epifania da desordem. Aqui no Rio do Espetáculo, todo mundo faz parte dessa alegria. Por isso, a nossa arma é o Deboche! O Moulin Rouge do subúrbio, a Broadway dos pobres, o Estúdio 54 da Favela, bem-vindos ao Chão de Estrela! Meu avô, você sabe que eu não gosto quando você traz o tudo pra cá, Deus. Aqui é o meu lugar pra criança, né? Lécio, não tem ambiente adequado, não. Tem educação adequada, viu? Ele me chamou de criança. Chamou? Chamei assim. Peraí, né, pai? Meu povo, esse aqui é lindo. Tô avisando logo que ele é meu cunhado. Entendeu? Porque eu amo a minha irmã e eu conheço a minha amandada, então vocês vão habitando o ataque. Onde você mora? Eu moro no quartel. No quartel. Infiltrado. Um agente da habitadura. Alguém aqui ama a mãe? Respeitamos nossa mãe, mas amamos nossa pátria, Senhor! A quem vocês devem obediência e respeito? A pátria! E só a pátria, Senhor! E vem aqui e entre nessa dança. E vem a ter vontade... E vem a ter vontade...